Tá gravando, meu jovem. É isso aí, pessoal. Agora você pode falar do evento, aí como é que foi. Tá eu e o Leozão aqui. Né? Barbeirão. Vindo de um evento show de bola. É... Chegamos lá no evento, lotado. Lotado de gente trabalhando, desmontando. De sério que ia acabar meia-noite, pelo visto acabou seis horas. Mas tudo bem. Então é aquilo que tava lá. Dez da manhã, começa. Acabou seis horas da tarde. Essa gambiarra quebrava. Não mexa no microfone. Por quê? Hã? Aí, ó. Estraga o microfone, aí. Já tá começando a estragar. Mata que isso aí. Você acha que é gambiarra, cara? Você tinha que fazer um vídeo sobre suas gambiarras. Vou fazer, vou fazer. Um vídeo sobre as gambiarras do Vinícius. Do Snake2609. E as barbeiristas também. É, isso aí grava todo dia, já. Isso aí, vamos dar pau em alguém hoje? Vamos dar pau em quem, rapaz? Vamos dar pau. Se eu quero dar paz, se eu quero dar tranquilinho, se eu quero... Vamos botar... Não, eu não posso botar musiquinha, porque o YouTube bloqueou o vídeo porque tá com a musiquinha. Vamos lá. Isso aí é porque a gente não paga, ó. Se eu pagasse pro YouTube divulgar meus vídeos ou alguma coisa assim, ele ia deixar eu botar as musiquinhas. Tá. Qual o destino agora? Destino agora? Qual o destino agora, Léo? Não sei, velho. Que destino? Esse microfone tá caindo. Tá caindo não, ele capita tudo. É, esse microfone é bom mesmo. É em cima de você? Tecnologia. Tá aqui, ó. Sabe o que? Hã? Jogo lá. É, é o microfone do Silvio Santos. Ha, ha, e... I, 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 i... Ai, se foca, mano. Pode matar a pessoa. Eita, uma moto louca indo pro evento. Vai chegar lá, não tem nada. Tá chegando horário, velho. É? Chega lá, igual a XR ainda, ó. Ah, meu irmão, você tá me filmando, Léo? Eu acho que tá filmando o teto do carro. Eu tô filmando o teto, eu tô filmando o ar, eu tô sabendo o atamento, eu tô filmando pra frente, eu tô filmando a galera. É, aí, eu tô filmando o céu, Léo. No céu, no céu, pra galera. Eu tô filmando, Léo. Filma a lua, Léo, a lua. Tem lua, velho, tem lua. Eu acho que tem. Tem lua pra filmar. Bravo, hein? Estou com vergonha já dessa câmera na minha cara. Ali, filma a raia vermelha do carro do cara. Eu vou filmar a placa, a placa do cara, eu quero ver. E aí, eu filmo a placa do carro direto na rua? Vou processar. Você processar, tá? Aí, se ele não quiser que a placa dele seja filmada, ele tampa a placa dele. Pra fazer igual o YouTube de você. É. É, seus vídeos foram bloqueados em alguns países por ter filmado a placa do carro. Ah, porra. Acontece, né? A questão é, o que vamos comer? De barriga, velho. De barriga, cara. De barriga. Cara, que isso é o seu de barriga, cara? De barriga. Cara, a gente tem de barriga, né? Porque já fechou, né? É, hoje é domingo. Tem de barriga. Esse final de mundo aqui, 8 horas, todo mundo se recorde, vai dormir. E aí? Isso. Você tem um carro gigante atrás de ver com o farol, né, caralho. Vou pegar o corredor? Vou pegar o corredor. Ih, peguei o corredor hoje. Você no que? Corredor. Caralho! Falei com você! Você é um corredor com o Ticatinha hoje, rapá! Ticatinha é pela semi-moto, né? Para parar de aí você tem que até equilibrar para dirigir, rapá! Faz a curva ali rápido! Caralho! Eu tô muito rápido! Eu tô muito rápido! Tô correndo muito! Tô 80! Tá bom! Esse carro tá quase desmontando! Ah, o sinal fechado! Sacanagem! A gente pega o embalo para subir, aí o sinal tá fechado! Isso aqui tá 1.0, né? 1.0, tá vendo? Versão ilimitada! Vada Fit 1.0! Isso aqui é 1.0! É! Aí fechou! Tava bem na hora que a gente passou a ontar! Tava lá, pessoal! Tomei pau na Santa Fé! Olha lá, viu? Tô cansado de segurar essa câmera! Tô cansado de segurar a câmera? Tô com mal de parça já, cara! Tem aquilo aí no ouvido assim, ó! Tomei daqui! Tomei daqui! Deixa eu te ensinar como é que filma! Tomei! Tomei! Faz a curva! Tomei! 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 O áudio sempre fica ótimo. Eu nem sei se o áudio desse vídeo vai ficar bom. Sabe aí se tá gravando? Gravando eu sei que tá. Eu não sei se o áudio tá bom. Pra quem não sabe é que eu... quem sabe? Já era. A gente vai pra onde agora? Não sei, cara. Não sei, realmente. Vou passar em casa, perturbar a Natália. Ó o motão, ó. Parando pra mijar, mijão, viu? Um motão, aham. Dois cento e vinte e cinco da Suzuka. É isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de todos. Valeu!